...de ambos o seu trabalho... Que Deus o proteja muito, porque ele vai precisar muito da proteção de Deus lá. Presidente... Presidente, obrigado presidente. Atendendo a um e-mail recebido do funcionário da Siretran de Colatina, em minha cidade, Perine, faço um apelo à direção nacional, Tenatran, que está exigindo que os médicos que fazem, habilitados a atender, na retirada para fazer carteira de habilitação em clínicas, tenham o diploma emitido pela Associação Brasileira de Medicina do Trânsito. Uma observação desse funcionário do Detran, lá do Espírito Santo da Siretran de Colatina, diz que se for exigida o tempo da portaria, muitas clínicas perderão os seus profissionais e vai haver um volume muito grande de pessoas para fazerem a prova e não terem os médicos para fazerem o exame. Por isso, há uma solicitação nacional para que a habilitação dos médicos através da Associação Brasileira de Medicina... Terminando, senhor presidente, se faça a partir do início do ano que vem. Fica um registro para o Denatran rever a portaria, onde estabelece que os médicos não sejam só capacitados e sim, contínuo de especialista, coisa que não conseguiríamos realizar, vai avolumar o número de pessoas que ficam na fila para conseguir a sua habilitação. Obrigado, senhor presidente.